Oi gente, olha eu de novo, Cida Bueno. Pessoal, e hoje eu vou trazer uma receita aqui pra vocês de um danete, gente, feito rapidinho, pra quem tá com aquela vontade de comer doce, vou tá trazendo pra vocês bem rapidinho, tá? Mostrar como eu faço. Então eu tenho aqui ó, na minha chicrona linda, maravilhinda, um pedaço de chocolate, chocolate meio amargo, tá? Que eu vou levar lá pro micro-ondas, é, 30 segundos, a cada 10 segundos eu vou desligar e vou mexer até ele derreter, gente, só vai dois ingredientes e é maravilhoso. Olha, gente, vou colocar mais um pouquinho, porque ainda não derreteu, tá? Mais um pouquinho. Dependendo, gente, do chocolate demora um pouquinho, né? Eu sempre coloco 30 segundos, mas eu vou colocar mais 30 segundos. Olha lá, ó. Esse danete que eu vou tá fazendo aqui, gente, é o mesmo que a gente compra super caro. E talvez você não saiba dessa receita, gente, que é muito prática, muito gostosa. Só vai dois ingredientes, pessoal. Isso mesmo, só dois ingredientes, é o que você entendeu. Vou dar uma pausa aqui, falta 5 segundos. Deixa eu pegar aqui, trazer o meu chocolatinho aqui em cima da mesa, já deixei aqui a minha colherzinha. Olha, gente, olha só. Aí eu vou levar ali, esses 5 segundos que falta pra terminar de derreter. Dá um pratinho aqui, pra eu colocar a minha colherzinha. Pessoal, esse é uma das receitas mais rápidas que eu já fiz. Ó. Que eu já fiz, gente. E é muito saboroso, muito gostoso. Então, você não pode deixar passar, tá, pessoal? Tô aqui filmando pra vocês, segurando aqui. Você não pode deixar passar pra não queimar o celular, pra não queimar o chocolate, gente. Olha. Gente, eu compro uma barra de chocolate, eu paguei 25 reais numa barra de 1 kg do chocolate da Garoto, coberturas, tá? Meio amargo. Agora aqui, gente, bem prático e bem rápido, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma caixinha de creme de leite. Só isso, só isso. E olha o tanto que rende, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Agora, você só vai vir aqui, ó, e fazer isso daqui. Mexe bem, tá? Mexe bem, muito bem. Gente, fica maravilhoso o nosso Danete caseiro, tá? Bem rapidinho, ó. Vou mexer. Olha que delícia. Chocolatinho derretidinho. Nosso creminho de leite. Gente, não precisa ser o creme de leite gelado, não, tá? Creme de leite... Normal, não precisa congelar. Olha que maravilha, tá vendo a cremosidade, ó? Esse, gente, é o Danete caseiro. Aquele Danete caro que nós compramos lá no mercado, que eu fui esses dias, gente. Gente, eu não tive coragem de um só, R$18. Eu quase caí de costa. Falei, não. Eu vou comprar o chocolate e ter o creme de leite eu mesmo fazer. Gente, olha a consistência que fica, tá? Faz essa receita aí na tua casa, que eu tenho certeza que você vai amar. Esse é o canal Vida e Arte, da Cida Bueno. E eu tô trazendo essa dicasinha aqui pra você. Esse delicioso Danete, tá? Que você pode tá fazendo aí, gente. Se você fizer com duas caixas de creme de leite, rende bastante, ó. Que aqui é o meu megra xicrão. Então, aqui já é a quantia pra mim, mas o meu esposo. Então, você faz aí e você vai super mega agradar a sua família, viu? Muito obrigada. Esse foi o videozinho de hoje. Curte, compartilha, divulga nas suas redes sociais. Se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito. Deixe o seu joinha, que eu tenho todo o prazer em lhe responder. Beijo, beijo, gente. Agora eu vou servir aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Eu tenho aqui a minha tacinha. Duas tacinhas. Olha que bonitinhas as minhas tacinhas. E eu vou servir aqui agora. Então, gente, olha. Vou servir aqui nas tacinhas. Você pode servir assim, gente, gostoso. Se tiver um morango, você pode estar acrescentando morango ou a fruta que você quiser, tá? Com morango vai muito bem. Mas olha a delícia, gente. Olha a delícia. Certo, pessoal? Então, foi a dicasinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa receita e faz aí na tua casa. Beijo, beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau, pessoal.